PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Das quatro partes do jogo A gente pegou o âmbar de um dinossauro Hoje a gente vai ver como é que faz pra acessar E como é que é esse dinossauro O que ele faz, o que se alimenta Onde que eles vivem Bom, muito fácil No modo livre aqui no mapa aberto A gente vai Vir aqui embaixo em jogo livre E lá embaixo estão os dinossauros que a gente desbloqueou No caso eu acidentalmente já desbloqueei alguns aqui No caso eu tenho o BB Triceratops Eu tenho o Paxcefalossauro Que também eu vou mostrar depois Mas eu desbloqueei esse aqui e vou mostrar pra vocês hoje O Galimimo Galimimo, ok Olha lá É só pegar o âmbar, não precisa comprar Ele já tá desbloqueadão aí pra você Deixa eu ir pra um lugar que tá de dia Assim a gente consegue enxergar ele melhor Pera aí De dia, pronto Assim a gente consegue ver ele melhor Bom, esse dinossauro Esse no caso Ele não oferece nenhuma habilidade especial Mas tem alguns que são cruciais Pra você conseguir Abrir as coisas no modo jogo livre Se você quiser ter todos os red bricks Todos os blocos de ouro E tudo mais Você vai precisar de alguns dinossauros Que tem poderes bem específicos No caso do Galimimo Não tem nada demais É só um Um Dinossauro muito legal Curioso Olha só que maneiro Ele se move bem rápido Ele pula alto também E ele é bom de porrada Mas ele não tem nenhuma habilidade especial Certo? Os outros que eu vou mostrar Eles são bem peculiares Eu acho que esse aqui é o único Que não tem nenhuma Serventia, né? Só serve mais pra Pô, é legal pra caralho O dinossauro Mas ele não tem nenhum Nenhum poder assim Nada que agregue muito Muito utilidade no jogo Certo? Tá aí Esse foi o Galimimo Galimimo Bel nome O personagem aí Que a gente desbloqueia Na primeira ilha No capítulo Jurassic Park Lá nas primeiras ilhas Certo? Fica de olho no deslatar E a gente vai mostrar Todos os dinossauros do jogo Em detalhes Cada um deles Como pegar cada um dos âmbares Que desbloqueia os dinossauros Eu queria saber se o plural é Ambars ou âmbares Né? Tô em dúvida Se alguém souber Comenta aí Pra você que é novo aqui Quiser se inscrever no canal Você vai ter acesso aí Ao maior canal De Lego do Brasil Com muito orgulho Que eu digo isso Que eu tenho um canal Com mais quantidades Né? Mais horas de vídeo Com mais detalhes De Lego Isso é muito legal Pra você que já é inscrito no canal Meu muito obrigado Como sempre Nunca posso deixar De agradecer a vocês Por tudo Pelo apoio E vamos que vamos Pra essa aventura aí Lego Jurassic Park Valeu rapaziada Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau.